Se eu pudesse entender toda a mágoa que os anos nos deram pra viver Se eu pudesse arrancá-las com toda a força de dentro de mim E renovasse a cada dia toda a felicidade que está em nossas mãos Se eu pudesse me render, deixar o meu corpo solto ao vento Se eu pudesse caminhar ao seu lado nesse momento Descobrir certezas nas questões que ficaram certas Se eu pudesse encontrar uma porta aberta Só por você entraria, por ser esse um mágico instante E ali eu deixaria então que meu coração se entregasse como nunca antes E te trazer pra mim, em tuas lembranças me aquecer Mas só o que me resta é perceber Que mesmo revivendo a verdade do passado O melhor agora é que eu saiba renascer Hoje eu entendi porque te quis E no teu rosto eu percebi O que era mesmo a felicidade E pra viver na eternidade Que me faz buscar a alegria O que me importa agora e o que eu mais queria Era meus olhos fechar E você me encontrar O que era mesmo a felicidade E pra viver na eternidade E pra viver na eternidade Que me faz buscar a alegria O que me importa agora e o que eu mais queria Era os meus olhos fechar E em você me reencontrar E em você me reencontrar E em você me reencontrar Dentro do seu olhar